Parece estranho, mas já ouvi estalos dos ossinhos da minha bebê dentro da barriga. Lembrando que estou com 34 semanas. Lani e Rafaela, isso é normal. Só que poucas mulheres relatam, acham muito estranho e relatam. Isso é normal porque conforme o desenvolvimento das articulações do bebê, sabe quando a gente mexe o braço e faz também esses estalos? Acontece também com o bebê. Ele também tem essas articulações, o osso está ali ficando mais firme, está ficando mais duro. E com isso você pode sim ouvir a partir do momento que o bebê se mexe ou muda aí da sua posição, você vai sentir isso. Pode ser também bolhas do bebê, da deglutição, soluço do bebê. Mas se você está ouvindo estalos bem semelhantes do osso nosso, assim, é do bebê. Que está ali exercitando as articulações que também está se desenvolvendo. É normal. Um beijo.